Você Pissou Demais Em Me Você Não Quis Me Atimidir E Agora Eu Dei A Volta Por Cima Você Não É A Mesma Menina De Quem Eu Aprendi A Amar Pense Bem No Que Você Fez No Passar Fiz O No Homem Apaixonar Que Nunca Mais Vai Te Amar Não Adianta Para Carquinha De Amor Que Tudo Que Eu Sentia Passou Por Favor Não Vem Me Procurar Não Adianta Para Carquinha De Amor Que Tudo Que Eu Sentia Passou Por Favor Não Vem Me Procurar Você Pissou Demais Em Me Você Pissou Demais Em Me Você Não Quis Me Atimidir E Agora Eu Dei A Volta Por Cima Você Não É A Mesma Menina De Quem Eu Aprendi A Amar Pense Bem No Que Você Fez No Passar Pes O No Homem Apaixonar Que Nunca Mais Vai Te Amar Não Adianta Para Carquinha De Amor Que Tudo Que Eu Sentia Passou Por Favor Não Vem Me Procurar Não Adianta Para Carquinha De Amor Que Tudo Que Eu Sentia Passou Por Favor Não Vem Me Procurar Não Adianta Não Adianta Para Carquinha De Amor Que Tudo Que Eu Sentia Passou Por Favor Não Vem Me Procurar Não Adianta Para Carquinha De Amor Que Tudo Que Eu Sentia Passou Por Favor Não Vem Me Procurar Não Adianta Para Carquinha De Amor Que Tudo Que Eu Sentia Passou Por Favor Não Vem Me Procurar Tchau, tchau.